Oi, galera! Aqui é a Nina do Rei Flórida e hoje eu vou levar vocês junto comigo pra fazer uma tour de Segway Vou fazer uma tour hoje aqui, eu tô com minha mãe Mãe da mãe aí? Tá ansiosa? Tem bastante A mãe tá na Airpods, ela acha que vai cair mas... A gente vai levar vocês junto com a gente Vamos lá então! Já ganhamos nossos capacetes To stop, back in your heels To go ahead Pressure in your toes To stop, back in your heels Just like that Piece of cake Piece of cake, ele diz Agora é a vez da mãe, aprendei Back in your heels to stop Back in your heels Alright, eu vou mostrar Just like that And then the other way In the other direction Keep going, keep going And follow me Follow me this way Follow me this way Do it awesome Someone likes to turn He likes to turn He likes to turn Forward toward me Over there Pra frente mãe Do it really good If you want to go forward All you need to do Is just in your feet The hands up Nice And stop You turn really good There you go, perfect Nice Keep going forward in your toes Good Keep going forward 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 And stop in your heels Nice Forward in your toes again Keep going forward your toes And stop in your heels I'm gonna have you turn this direction It's too sweet I see what's wrong I see what's wrong Faster than the bus Let's go We are walking the train We are walking the train right now Vamos lá! Música A gente tá passando agora pela vizinhança Rio Vista Que fica em downtown, por Lauderdale E aqui tem as mansões, lindas Música Olha só gente, eu tava morrendo de medo E é tão fácil, é igual andar de bicicleta Não, é mais fácil que andar de bicicleta? Porque não tem que pedalar Olha, daí a gente tem que parar no stop sign Na placa de party Tem um carro E é muito gostoso de andar nisso Sente a brisa É um dia lindo E é muito legal Música 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 Música